Olá pessoal, respondo a dúvida reversão de laqueadura ou fertilização in vitro. O mais importante é pensarmos na idade de quem vai fazer essa escolha. A reversão de laqueadura é um tratamento que pode não dar certo e precisamos de um tempo para saber se realmente o resultado foi conseguir uma gravidez ou não. Se nós temos 37 anos, por exemplo, e vamos escolher uma reversão de laqueadura, isso pode nos levar quase um ano para chegar a saber se deu certo. Estamos com 38 ou talvez 39 anos, o que vai fazer com que começar uma fertilização in vitro já seja um caminho, depois de tentar e não ter dado certo, seja um caminho que não seja o ideal. Quando nós temos 32, 33 anos, ainda assim aí estamos tranquilos para escolher e dar um tempo de saber se esse tratamento deu certo ou não. Tecnicamente, existem também limitações. Às vezes, quando é feita a laqueadura, tiramos um pedaço e não conseguimos depois, esse pedaço quando não existe, não conseguimos juntar os dois extremos. Dessa maneira, tecnicamente, não vamos conseguir. E outro detalhe é, eu casei de novo, quero fazer uma reversão, mas desejamos ter só um único filho. Eu já tenho dois filhos, talvez o meu marido já tenha dois filhos e eu tenho um, mas queríamos um juntos. Isto é possível, mas temos que pensar que se nós queremos um único filho, talvez, ou dois, talvez fazer uma fertilização in vitro, onde como benefício eu tenho uma taxa de gravidez maior, não vou ter que esperar ou arriscar esse tempo, e principalmente depois de nascer essa nova criança, nós vamos continuar com essa laqueadura, que é um ótimo método anticoncepcional e que não tem complicações. Tem muitos, muitos detalhes. Gostaria de termos um bate-papo a respeito desse assunto que vamos ter e vamos responder as perguntas, talvez, para casos pontuais. Então, vai ser de muito maior ajuda. Sempre temos que avaliar também a possibilidade dos custos. Esse é um detalhe que não queria deixar de falar para vocês. Os custos, quando estamos novos e conseguimos pelo SUS, é uma opinião, quando o tempo passou e talvez vamos investir, talvez um tratamento mais efetivo seja o ideal. Um forte abraço para vocês, ótima sexta-feira e final de semana para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho